Quando lembro os lábios seus, sinto que o meu coração, ao ouvir o seu adeus, quase para de emoção. A lembrança do amor que o adeus deixou ficar, vive ainda no calor que você não quis levar. Volte, meu bem, que o coração nunca tem boa razão pra viver sem ter alguém. E sei também que você vive a penar, pensando sempre em voltar para ficar. Volte logo, coração, vem depressa, por favor, acabar a solidão que restou do nosso amor. Volte logo, coração, vem depressa, por favor, acabar a solidão que restou do nosso amor. Quando lembro os lábios seus, sinto que o meu coração, ao ouvir o seu adeus, quase para de emoção. A lembrança do amor que o adeus deixou ficar, vive ainda no calor que você não quis levar. Volte, meu bem, que o coração nunca tem boa razão pra viver sem ter alguém. E sei também que você vive a penar, pensando sempre em voltar para ficar. Volte logo, coração, vem depressa, por favor, acabar a solidão que restou do nosso amor.